Eu vou reiniciar aqui, mano. Nossa, tô morrendo aqui agora. Ah, tá. Pode reiniciar, então. Até agora eu tô saindo, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. Como eu tô falando do grupo, né, ou não? Não, não. Não votou. Mano, não tô ouvindo ali não. Tá ouvindo aí, Mag? Agora sim. Tá, tá. Mano do Mag, tá mano do Mag. Tá me bugando. É, vai sim mesmo. Vai sim mesmo. Vou atacar a banca, a primeira banca. Vou atacar a banca, a primeira banca. Meu tiro forte no Mag. A esquerda. Cai. Cai. Cai, cai, cai. Vou, vou, vou. Pega a posição aqui na direita. Esse cara vai nascer aqui. Nascer aqui, tá? Nascer aqui. Aí, aí. Ouviu? Ouviu? Tá na casinha, vai lá. Vamos lá. Dois. Dois na marca lá. Marcado na casinha. Ele cai, ele cai. Ah, deu dano. Dá um tiro, viado. Dá um tiro aí. Ah, agora você não saiu. Mano. Fale pra você, fale pra você. Boa. Mais um. Good shock. Good shock, Yatsu. Good shock, Yatsu. Good shock, Yatsu. Mais um. O quê? Já tá atrás do pobre aqui. Não tanto. Morreu. Ai. Manda que vocês vêm embaixo. Aqui não canto lá de direita. Marca, marca, marca. Tá justando. Cai, cai também. Caio, cai. Vai cair. em cima marcado casinha vai para ser um tá meado mais tá meado vai ter como segurar a drop não estou indo next já tá dois adiantou já vou a drop mais um vai muito vai muito mais é muito e aí e aí o ano o Fala de flash, gato. Dá um mince. Tô nas costas deles. Eu tô morto. Só você, só você. Ai, Naga, eu tô nas costas, nas costas, Naga. Tá bom, tá bom. Tô aqui nada, tô aqui nada, viarda. Pulei, mano. Tá me ouvindo, S? Pô, eu só tô escutando você, Naga. Tem, eu não sei, ele não tá falando. Tá. Tem um casinha na direita aí. Só mata esse cara aí. Não tem como entrar aqui. É dois, é dois, é dois. Tem dois casinhas. Tem meio. Tem na freg, eu acho. 15 segundos, droga. Não tem dois aqui ou não? Viado, tô dois, tô dois juntos, viado. Tem um na direita também. Ai, tô nas costas, viado. O mestre cai muito. Viado, vai. Viado pra você pegar esse dropper agora. Troca drop aqui, viado. Eita? Vou tirar o mestre. Eu vou tirar o mestre. Eu vou tirar com o mestre. Pressando o som aí que ele vai subir, viu? Tomei um pouco de metade, tomei mais um. Gastei o drauto e matei um. Suas costas ali no meio descendo. Dork cai, Dork cai. Onde vida? Tô sozinho, boa. Caiu, caiu. Pra matar ele que eu não consigo não. Tô nomeado. Mais um, mais um, mais um. Mais dois, mais dois. Tocai. Mais um comigo, viagem. Só um comadre lá, pô, matando. Cai, cai, cai. Passa... Um tiro. As costas deles, Messi. Segura, Messi. Ele cai, ele cai. Ele cai muito. Matei um. Tem um em cima. Tem um próximo, tem um próximo já. Pra mim. Fiquei nada. Marquei. Ah, subiu casinha. Tem um casinha, um casinha, um casinha. Consegue me nele, vai nele, ó. Ele cai, ele cai, viado. Tem um no meio comigo. Ninguém me trancou comigo, viado. Nossa, ficou um de vida. Nossa, quase caiu, viado. Caiu um. Um. Batei mais. Eu caí, já. Dois. Um tiro, Dark. Bangar o Dark pra terra. Um. Ah, mano. Olha aí, sim, viado. Olha aí, sim, viado. Olha aí, sim, viado. Tem um blazer no círculo, legal. Ah, tem um, mano. Tem um casinha, ó. O Drizzly tá casinha. Me trancou, mano. Tem um no fundo, no fundo aí. Vai ser nas costas, mano. Segura, segura que eu tiro o blazer. Segura, segura. Tá agonçando minhas costas aqui também, né? Tô chegando, Vag. Enfim. Granada de choques. Ó, as costas, casinha. Tem casinha, tem casinha. Tem casinha. Tem dois, dois. Quanto tem no círculo? Só um. Tem que ter esse círculo, velho. Aqui, ó. Entregou, entregou. Pagou, ó. Tava um tiro ali, velho. Tô meio pra drop, né? Vag. Diz. Dois. Dois da marco, velho. Tem a tecola ali. Tá meio. Tá ganhando. Nossa, cai muito do blazer. Dois mei. Dois drops. Aí pulo, né? Sucesso! Eu to provavelmente nele o Nakumbu. Dei um... dei 40% no Drill. Ah, é dois cara, um Drill com um tiro. Vai roxar de um Naga, ele cai, mexe com mais um Naga, ele cai. Ah, eu não vi. Mas ta coxando em mim aqui, Mike. Tô indo muito rápido. Caramba. Mano, só um circundador, dois. Não sei, acho que é um... Dois, errou o Drill. Caiu. Um tiro, um tiro. Caiu, caiu, caiu. Caiu. Mais um comigo, ah mano. Talvez. Tô indo pelo meio, cara. Eu vou. Minha do Dark. Caiu o Dark. Tô sozinho, meu. Ah, não. Batei o Dark. Morre. Cai, mas vai mexe que cai. Grava de Flash não sai. A Ogre sai do caminho. Continuem assim. Demorei chegar, viado. Tava com duas Flashes na mão, não vi. Eu de choque, vou segurar o passo. Tô meio bom. Tô sozinho. Tô sozinho, tô sozinho. Calma. Me traquei ele, me traquei. Ah, é dois e a? Deu ou não? Tava. Tá bom. Tô Ireta, vou caí. Tô caí. Tô caí. Boa, jogou muito. L drives também tem muito. Tô caindo não tem muito. Tô caindo não. Não consigo. Dois. Brendanbrot, man. Eu caisse do drop, magd. Mais um, você hase do drop. A Dark cai muito. Vou chocar ele. Viado, ele vem em mim, viado. Dois. Pode se matar, se mata, se mata. Caralho, ele chegou ao fim do viado. Cara, fiz aqui no Dredd aqui, coitado. Caralho. Mais um, mais um comigo, mais um comigo. Aqui, ó. Puta aí, velho, mag. Lá vai esse aqui na casinha, viado. Ele cai, ele cai, velho. É dois, é dois. Batei. Ah, um tiro, viado. Um tiro o outro, mano. Caralho, Mad. O Mad tá apertado, fazendo barulho do caralho. Caralho. Próximo, mano. Próximo, mano. No casinha, Mads. Tem aqui? Tem, tem. Ele cai, ele cai. Finaliza, finaliza. Mais um, mais um. Tô olhando a frente aqui, pra dentro. Tô olhando as costas aqui, mano. Tô olhando as costas aqui, mano. Tô caindo, Dredd. Cai, 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 caiu o Mad. Ah, aí o cara veio, mano. Correçou. O cara chegou pela frente, velho. Mas nem tá no grupo, viado. Agora que eu vi. Tem, tem um aqui. Tem um que, não. Não, 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 não. Tem dano? Dá um... Ah, tem dois aqui, velho. Aí, já. Vale, mano. Baixo, já. Tem baixo, velho. Tô esperando. Vai. Vai pela esquerda, velho. Um tiro, Drizly. Ganho lá, não ganho. Ganhei a boca. Mas beleza. Vai ser em tua frente, Magda. Por isso ele passa. Eita. Tô caindo. Tô precisando do lugar, viado. Tô precisando do lugar, viado. Tô com o Tio Ligado. Tô com o Tio Ligado. Falou, tô com uma cruzada, velho. Nem vi o ponto, viado. Tô com o Tio Ligado. Tô com o Tio Ligado. Tô com o Tio Ligado. Tchau. 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 Boa trabalho. Boa... Boa! Boa! Óti-me, não sei- Це отrar. Pode сладко, pode сладко. Pode сладко, pode сладко. Pode сладко, fica aí, canxi- Tô cego, não consigo sacar. Cego, acosta de vocês, Magna, acosta de vocês. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, 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 não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode. Pode. Peguei o próximo, peguei o próximo Ai cara, estamos aqui Pega as costas aqui, Duff, do cara aqui Mano, já está cheio de fluviado Dungudina magnífica Eu estou aqui, mano Ah, não, mano Fiquei bangado Caramba, pulou no meio Ah, é dois já, não vi que tinha mais um Ah, vai deixar um sábio Ah, eu não vi que tinha um final ali, mano Não vi nada ali, estão na casinha Estão aqui embaixo, cara Estão aqui embaixo Estão aqui embaixo Ah, ele deu carro do chulado Pega ele, mano Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo Vai caindo Vai caindo Vai caindo Vai caindo Caiu, se fodeu Ajuda eu aqui, não Vai caindo Deu um nóis granada Vai caindo Peguei ele, vai caindo Comigo aqui, ó Mata lá, mata logo lá, rápido Caiu Com casinha Vai caindo Se subir casinha vai tomar, Duff Se subir casinha vai tomar Vai caindo Vai caindo Mano, olha isso Tem nós Tem nós Ninguém está no cerco Ninguém está no cerco Eu não sei Vai caindo Vai caindo Estou sozinho, né Estou sozinho, né Derrubei o nó Estou aqui em liberador Estou aqui 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 Estouotto Estou aqui Estou aqui Marquinha Ó Axis ele caiu, ele caiu vai derrubar vai derrubar ah, isso está sai oh, oi, oi cai, mais você Tchau! Tchau! Caiun! I'm in a balafet We have to boxe- We have to boxe- Caiun? Man, isso eu tenho que fazer Mas eu tenho que fazer 30 não, 30 não . . . . . . . Eu vou tirar um, vou tirar um, eu tiro um, eu tiro um aqui mais Eu tiro no labo, eu tiro no labo Vou tirar um, vou tirar um labo aqui Tô roxando, tá roxando aí, tá roxando ai Ah, melhor, vou tirando, ah, melhor Ah, você não pode malhar, você tem que sair, tanto Chira no Cri, tá aí Real, não ta deisk, com saca Não, 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 não tira, não, 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 não Ah, vai pra mim Fica acima dele, tá ligado Fica acima dele, tá ligado Ele cai Tem cara em esquerda Tem cara embaixo aqui Embaixo, time, embaixo Nossa, viado Dá pra ir, dá pra ir Vai nele, vai nele Socorro Socorro Dois pela frente Pela costa Pela costa Batei Dois de ar Não dá Não dá É muito cara É muito cara Vai necshed Vai necshed Vai necshed Vai necshed Vai necshed Ele caiu Ele vai tá ali Tá ali Eu não sei Eu vou lá Tô lá com ele Dois com ele, viado Tô lá Tô lá Ajuda aqui, velho Atira, mano Ah, fio ali Ah, velho Ah, velho Ai, viado Eu não sabia nem o que fazia, viado Fazia, viado Viagem, dá um mag, daí Dá um mag, daí Dá um mag, daí Ai, eu não sabia nem o que fazia, viado Vai pegar a troca Vai pegar a troca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai rápido mano, cai lá em cima ele, cai lá em cima ele, cai lá em cima ele, cai lá em cima ele é chegando Tem que comer aqui, mais um Caiu Não dei nada, não dei nada Vem daqui mano A gente tá em cima Um tiro, um tiro Vai cair, caiu o Dorf, vai cair o Blaze Vai cair o Magic Caiu lá Vocês são mais fortes, mas não é E não eram todos eles Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Ai, eu ia cair Eu não sei não que que tu ia cair dessa porro ai É uma guerrilha, ta porra Quem quer um drop ele Era eu Era eu Não, eu errei muito ali, foi mal É matou uns 2 É matou uns 2 deles, mano Não, na casa, não vai se arrumar, não vai se arrumar Ele tem um aqui Ele vai levantar, o Dark tá na porta da casinha, viado Viado Eu pego ele aqui, não, eu pego ele aqui Eu pego ele no chá Tem um chá, ou não Eu vou adiantar, né? Não vai, eu acho Vai dar um fralho, oh Deus Casinha aqui comigo, viado, tem um Saiu meu tiro, mano Não dei nada nele, viado Talvez, mano O cara venha na hora na costa O cara tava ensinado e deu naquilo antes É incrível Vou ficar aqui, tá? Vou ficar aqui, tá? Tá, tá, tá Tem uma casinha aqui, tem uma casinha aqui, hein Vai lá no chá, viado Vai cair, vai cair o Drizman, vai cair o Drizman, vai cair o Drizman, eu te ajudo Boa, Drizman Mano, vamo, menino, você tá com a frente Vai, vai, vai Ele caiu, ele caiu, vai Tô cego, tô cego Aí eu, você me travou no todo Um tiro, um tiro, caiu Lá em cima Mais um, mais um Mais um, mais um Segura, segura, segura Um tiro nele, um tiro nele Pra matar, pra matar Pra pegar drop, mano 2, tem 2 casinha 3, 3 casinha Tem um debaixo do sal, mano Tem um debaixo do sal, mano Tem um debaixo do sal, mano Ah, o 2 casinha não sai daí, a gente não sai daí Tá, entendi Não adianta a próxima Tua Tua Tô conseguindo, merguei Tua Tua Ah não, viagem É oito, mas vai, é oito, é oito Eu não sei quantos é Meu buriás ficou parado Ah não, viagem Ai, foi mal Ai, eu pulei, sem querer Deu um tick Meu controle tá ruim, mano Não, boa, jogou bem Não, boa, jogou bem Tua Tão vocês dois aí, tem dois aí Tem lá no fundo Tô aqui já, tô aqui, Naga Eu na janela Tão a janela Mas tá tudo não, né? Tão tipo ralado aqui Fica 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 ralado aqui Mais um foda, né? Ele sai Tark cai, Tark cai Tark cai Tark cai Tark cai Tark cai Tark cai Não, não Não Boa, boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Faz vinha Vamos lá Vou deixar esse cara aí Vamos deixar esse cara aí Vou deixar esse cara aí Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim, mano Me trocou Ah, mano Tá sempre fixo, tá mesmo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pra costa, Naga Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tipo 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 O cara nem a frente aqui. Dois. Dois comigo. Pulou um. Tem alguém comigo? Não tem, né cara? Três, três. Voltei. No meio. Meio. Não consegui matar o boleto, mano. Olha, mano. Pega não, mano. Do x1. Os caras nunca estão ganhando para mim. Dá que cai, dá que cai. Caiu? Caiu? Não dei nada, não dei nada. Tô pondo em vida, mano. Ali eu ia falsear que ele ia falsear. Não tem nada, cara. Não tem nada. Atentiu. Eu adoro meu trabalho. Lace cai, lace cai. Tem dois debaixo, cara. Caiu. Ah, mentira. Ah! Bateu mesmo, bateu mesmo. Mano, tô de vida. Não consegui vir, cara. Não consegui vir, cara. Passa, eu vou cair. Passa, eu vou cair. Tem uma noite, hein? Já tá atrás. Vem pra próxima. Vem pra próxima. Vem pra próxima. Ah, mano. 2 contra-alvo. 2 contra-alvo. 2 contra-alvo. 2 contra-alvo. 2 contra-alvo. Quase eu mato. Carmaine e tal. Vem pro drop. Vem pro drop já comigo. Vem, Messi. Caiu, caiu. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, calma. Um tiro, Messi. Tua. Já era, já era. Peguei, peguei. Vou ajudar os caras ali. Ele cai, ele cai. Você mata, velho. Não cai nada, mano. Cai de nada. Mano, 69 nele e ele não caiu, mano. Caraca, mano. Eu falei, ele cai. Pra você querer cair com tiro, né? Ele não caiu, mano. Ele não caiu. Eu usei a drop. Ah, eu tomei mais um, velho. Tinha mais um chegando, velho. Olha isso, mano. Meu deus do céu, velho. De dois pontos. Viu? Vai pela preta casinha, não? Não. Vai ficar. Vou me atrapalhar. Continua, continua, continua. Cai muito, cai muito Dark, cai muito Dark. Mano, deu cara aqui no fundo, viado. Aqui, ó. Marcado, ó. Vai caí, vai caí, Blaze. Vai caí, faz caí. Não vai caí. Vai caí. Vai caí. Fica caí. Viu? 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 É, voltou com eles Dois comigo, dois comigo, dois comigo, ó Dois comigo, rapaziada Não tem nada, nem nada Era só atirar, eu tava com o tiro aí na grana E chegar o cara te chorou Eu não vi ele rushando o Messi Eu tava me trancando o Messi Ah, não Eu não tinha informação desse aí, que eu devia ver ele já tava muito estímulo Ele cai, mano, ele cai Tira o Dark Tira o Dark, viu Vou matar velho Eu to matando Deixa eu matar o cara Deixa eu matar o cara Casinha novo, tu vai cair escondido Pendão de casinha aí, mano Escondida Põe o que eu vi Eu não consegui finalizar. Não consegui mano. 95 mano no Drizze. Drizze ta bugado pra mim mano. Ele não ta caindo não mano. É só 98, 95 e ele não cai. Ah, ele ta um doido aqui já velho. Vou chegar ele. Ah, eu to nem bando. Tô cortando bem, segurando. Ele cai, ele cai. Caiu, caiu. Caraca tu ficou na minha frente. Olha lá o cara lá no fundo na mesma direção que tu tava mano. Pera aqui em baixo. Vamos esperar drop né. Vamos ser coque. Pera aqui. Minha porta é eu, minha porta é eu, minha porta. Vai aqui. Ai. Pula essa porcaria. Vai aqui vai aqui. Doer no chão lá. O que é isso? Não dá Tá tudo bem, mano É 34, né? É uma asco isso aqui É só o Magic, viado. Acho que vangô, 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 tô contigo, tô contigo, tô contigo. Mano, meu Deus, velho. Eu ia com esse tiro toda hora, velho. Oh, mentira, mano. Oh, mentira! Que lag, mano, que o cara me mata nada a ver, mano. Eu vou cair muito celebreninha, viado. Tô travando aqui. Nossa, tô no tiro, tô no tiro. Então, tira. Peguei ali, não sei quando você vai, viado. Ai, dois, viado. Mano, tem um aqui na esquerda, velho. Eu fui adiantado. Nas costas, nas costas, viado. Dois nas costas. Vai adiantar a próxima, viado. Deixa eu ver. Vai adiantar o Dark 10, mano. Carcado, ó. Pra aí embaixo, Dark, 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 Carcado. Messi, aí, Messi, Messi. Vermelhão aí, já. Pega a drop aí, mano. Eu vou cair, ó. Você não quer carcadinho, não. Não tem. Ah, mano. Meu Deus do céu. Na costa aí. Costa aí, costa aí, costa aí. Cadê a drop? Cadê a drop, mano? Ó, mais uma, só. Vermelho, vermelho. Cai, caiu. Tá travado, velho, no fio, zé. Tem muito medo, já aqui, mano. Aqui, ó. Marcado isso aí. Olha o cara aqui, velho. Ah, mano, já era tarde. Quando tu falou, eu olhei, o cara já tava do meu lado, mano. Ô, louco, mano. Ô, mano. Quando tu falou, eu olhei, o cara já tava do meu lado. É que ele veio acelerado, então. Ele veio pela diaconal, velho. Nossa, acho que eu assisti vocês, Mag. Tô na casinha, tô na casinha. Batei o casinha, mano. Batei o casinha, mano. Batei aqui. Vai aqui os dois, vai aqui os dois, vai aqui os dois. Confia, vai aqui os dois. Tô casinha, Edu. Aí, velho. Minha resposta. Meu Deus. Tô pulando. Tô pulando. Vai aqui os dois, vai aqui os dois, vai aqui os dois. Não sabia que tinha um cara embaixo, eu não finalizei o cara e ele risou, mano. Tinha dois aí embaixo. Não sabia. Não, mas eu deservo. Como é que tá meado ele tá ligando? Tá meado ele. Pô, diabo. As costas, mano. Ah, errei, mano. Tô mal. Pô, louco. Ai, blaster, vamos lá. Tem um security, ó. Ouvi, fácil. Tô direito, tô direito. Tem um comigo, tem um comigo. Tá, tem um. Nossa, macia os dois aqui, tá? Vai, Ness. Vou, 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 vou. Acabei de uma sova ali. Tô próximo já. Vou pegar a janela aqui, piscinas, Ness. Sozinho aí, Ness, tá? Sozinho. Não me trava, não me trava. Deixa eu pegar. Pegue a árvore. Viado, ficou encurralado aqui, viado. Ficou encurralado. O cara passou aí e me matou, mano. Ah, ó louco. Ah, ó louco. Tem 36, né? O cara passou aí no meio e me matou. Aí, gente, ficou encurralado, viado. Ficou encurralado. Opa. As maquinações dos humanos agora não têm oposição. Vocês falharam completamente. Não te digo que eu falo legal. Não te digo que eu falo legal. Não te digo que eu falo legal.